Fala galera, vai se sentir aqui no canal Fala galera, vai se sentir aqui Tchau Galera, olha a galinha Vamos ver se a galinha botou Se as minhas galinhas colocaram Mano, tinha mais galinha em casa Fica aí Acabou a criação Aí eu tô botando isso Eu vou ver se ela choca Olha aqui galera, eu tô de ovo cascando Olha aqui ó Olha aqui, eu tô de ovo galera Que elas colocaram Eu fiz um buraquinho aqui Pra ver se elas colocam Ó, esses outros aqui ó Tá vendo? Eles são mais pequenininhos Eles são mais pequenos Esse aqui ó Só tem um de uma galinha Esse aqui ó Deixa eu botar aqui Ó, esse aqui ó É É É daquela galinha aqui Isso aqui ó E esse E esse Aqui ó Não, na verdade Esses três aqui ó Não, é da mais pequenininha Esse e esse E esse E esse Lá os bitinhos lá Vê? Fica lá de baixo Esse Esse E esse Ó Esse Esse E esse São da galinha É da galinha É da galinha preta Que dá pra lá Vou mostrar pra vocês E esse Esse Que eu não me engano E esse E esse É da galinha É da galinha E esse Aqui ó É da galinha É da galinha É da galinha Tá vendo? E lá ó Tá galinha pretinha E esse Esse E esse E esse São da galinha pretinha E esses Dois São da galinha E aqui ó É onde eu coloco A galinha Tem galinha Que choque aqui Vou colocar A galinha Então, galera, eu quero acordar o Recano de um jeito diferente. Acho que vou jogar um pouquinho de água. E aí, ó. Cretinha. E aí, ó. 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 E aí. Lá, né, ó. Obrigado. 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 Obrigado.